Sábado, dia trinta de janeiro ao meio-dia, tem estreia aqui na Rede TV RN. Um programa especial feito com muito carinho pra você, com grandes nomes da música cristã brasileira. Você não pode perder. Eu, Bianca Palharis, estarei esperando por você com muitas matérias, entrevistas e muita música. Não perca, aqui na Rede TV RN. Espero por você.